E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou fazer algumas tags em pool salves do 2x2. Eu vou usar os embralhamentos do Twitch Timer, e vão estar todos aqui na descrição. Eu espero fazer tudo certo, né, porque é 2x2, mais chances de não errar. Mas vamos lá. Eu vou usar o método básico, com algumas coisinhas do Ortega, só porque eu quis aprender o Ortega, mas não aprendi ele inteiro. Então eu vou pegar aqui os embralhamentos, e vou começar. Estão gerando aqui os embralhamentos. Esperar carregar um pouco. Quando carregar eu volto. Mas vou aproveitar enquanto carrego aqui pra falar umas coisas. Primeiro eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, porque a porcentagem de pessoas inscritas é bem baixa, então, se você puder dar uma ajuda aqui, não custa nada, só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, que tem chamado inscrever-se, e já vai ajudar bastante. Outra coisa que eu peço pra vocês é pra darem ideias de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, pra também não ficar trazendo só vídeos no automático, que eu escolho, né. Daí vocês também podem participar e escolher os vídeos aqui do canal. Vamos lá então. Já gerou o embaralhamento. O embaralhamento é sempre com o verde na frente e o branco em cima. Vamos lá. U, R, U2, R', U2, R', F, U, F', U, F'. Vamos lá então. Começando aqui, ó. O branco tá bem fácil de fazer. Então eu vou começar por ele. Essa peça aqui, ela tá bem fácil de colocar aqui. E essa peça, eu vou tirar ela e depois colocar de novo. Vou fazer isso aqui. Coloco essa peça, normal, no pesca. E essa aqui, eu tiro e depois coloco. Agora o branco tá pronto já. Agora caiu esse caso aqui. Eu não sei como é que faz ele pelo método avançado 2x2, mas aqui, ó. Caiu como se tivesse aqui o vermelho pronto aqui nas camadas. A camada inteira do vermelho pronto. E no laranja, só pra trocar essas duas peças. Então eu vou meio que parar de fazer pelo branco embaixo e amarela em cima. E fazer aqui do lado. Daí eu faço a pele L, J, que vai trocar essas duas. Ou, se você não sabe, o L, né. Aqui, vamos lá então. Vou fazer o J aqui. No caso, J. E, resolvido. Vamos lá então pro próximo baralhamento. Tá gerando aqui. O amarelo já veio bem bom. Bem bom. E, só encaixar a última peça aqui. Então não tem muito o que ficar fazendo expressão aqui, né. Eu vou só fazer isso que eu acabei de falar. E, nesse caso aqui, não deu a mesma sorte de cair. Igual aquela outra vez, né. O máximo que caiu foi vermelho aqui montado. Então agora o que a gente vai fazer. É o movimento pra deixar o branco completo. Que é esse aqui o que eu uso. Eu vou falando aqui o que eu tô fazendo, né. R' F' L F R F' L' L' F Espero ter falado certo. E agora caiu de novo naquele caso de trocar as duas peças aqui. E é o caso J do 3x3, né. Pelilho J. Vou subir aqui. O timer. Vamos pro próximo embaralhamento. R' Linha U2 R U Linha R2 F R U R' Linha F' U2 Vamos ver aqui então Procurando algum que esteja bom Vou fazer Não baixei nenhum bom Tá, tem um que tá mais ou menos bom aqui Tá aceitável Que é o vermelho O vermelho tá mais ou menos bom aqui Que isso é o que tem que fazer Porque essa peça dá pra juntar com essa E foi só isso que eu vi até agora Então vamos começar fazendo isso Fiz aqui E agora tem essa aqui Que a gente já pode trazer pra cá E colocar ela ali atrás E fazer o pesca pra colocar essa outra Agora é aquele caso lá do Não esquece o nome Mas aquele que faz assim né Quando tem duas aqui em cima E duas na esquerda Faz frente Direita Cima Direita Cima Frente E já resolveu Vamos pro Qual que é esse aqui? É o quarto né Vamos lá O vermelho tem uma chance de estar bom Mas não tá aquelas coisas É tá até que bom Vamos começar por ele então Aqui eu vou encaixar esse vermelho Aqui embaixo Assim né Do jeito normal Só que Eita Não é que não Eu vi errado Olha lá Tá falando Eu vou encaixar esse vermelho Aqui embaixo Que é o lugar dele E esse aqui Aqui Vermelho tá completo Esse caso aqui Eu não sei fazer no 2x2 Eu vou fazer igual 3x3 Que é esse aqui Quando tem duas na esquerda Uma aqui na frente E outra lá atrás Direita U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R E aqui caiu no caso De AJ de novo Eu vou fazer aqui E foi Agora O último Embaralhamento Vamos lá R' F R' F U2 F U' F' U R U' R' Vamos lá Aqui já vi que o branco Tá fácil também Porque essa peça Pode encaixar aqui E essa outra subir E a última A gente faz um pesca Vamos fazer isso aí então Encaixo essas duas aqui E subo Esse branco E agora Colocar esse canto Agora esse caso aqui Eu também não sei No 2x2 Mas eu vou fazer igual Eu faço no 3x3 Que é quando tem duas Viradas pra cima Só que Na diagonal Que é R U R U' L' U' R' U' E já Ficou pronto Por sorte Não tive que fazer A J ou A Y Mas então é isso Esse foi o vídeo Não se esqueça de deixar o gostei Se inscrever no canal E compartilhar os vídeos com seus amigos E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti